Aplausos, parabéns, fortaleiros. Ampa! Parabéns! Happy birthday! Parabéns pra você Nessa casa ferida Muita felicidade Juntos anjos ferida Parabéns pra você Nessa casa ferida Muita felicidade Juntos anjos ferida Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você É boa! Paga! A, P, A, X Paga! Paga o bebo na cara! Paga o bebo na cara! Vai meter uma bebo na cara! Paga! EEEE! 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 Obrigado.